Bom pessoal, essa simulação aqui é para a gente tentar entender o que as moléculas fazem quando um líquido escoa e também como é que elas se comportam diante da força da gravidade. É um modelo que exagera bastante a intensidade da força gravitacional, mas a ideia é essa que a gente vai visualizar. Vocês percebem que esse aqui é um modelo em que estamos visualizando um líquido. As moléculas estão todas unidas e não se espalhando, não percorrendo todo o espaço da caixa como se fosse um gás. Elas ficam concentradas em um certo volume. A gravidade puxa elas para baixo e a maneira de o sistema, o conjunto, ter a menor energia gravitacional possível é ter uma superfície plana aqui em cima. Mais ou menos plana, na verdade as moléculas ficam saltando, as partículas ficam saltando e tem irregularidades temporárias aqui. Mas por que isso acontece? Bom, se não tivesse uma superfície plana horizontal aqui, certamente teria alguns lugares mais altos e outros mais baixos. e seria possível diminuir a energia do sistema, a energia gravitacional, fazendo aquelas coisas mais altas descerem, certo? Então é isso. A tendência natural do sistema é ir para uma situação de mais baixa energia. Ele dissipa o excesso de energia, se ele puder dissipar, e fica então com uma superfície plana. Por que o líquido escoa, diferente de um sólido, por que o líquido escoa? Bom, porque as moléculas não estão tão presas assim umas às outras, que elas não possam se deslocar em relação às suas vizinhas. Então elas dão um jeito de se deslocar, ainda mais diante do efeito da gravidade. Certo? Então tá, é isso aí, nesse momento. Tchau.